Tic Tac Pequeno e ainda doce Doce e ainda refrescante Refrescante e ainda forte Forte e ainda branco Branco e ainda colorido Colorido e ainda frutado Frutado e ainda divertido Divertido e ainda único Tic Tac é muito mais do que você espera Tic Tac, refresca no Tic, surpreende no TAC Tic Tac